E tamo junto, alô meu povo, Fernando Collor disparou e vai ganhar de novo O homem disparou, 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 Fernando Collor disparou, disparou, disparou Ele é querido, atencioso, e trouxe a liberdade para o nosso povo Collor disparou, 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 Collor disparou, disparou, disparou Tem jeito não é ele mesmo, tá na cara todo dia tem jeito Volando é pro lado dele, não tem jeito, é colo que o povo quer O trabalho continua, pode botar a fé É garantido, tá na cara, é colo, todo mundo tá sabendo O homem é de confiança, não tem jeito, é colo que o povo quer O trabalho continua, pode botar a fé De parará papá, parará papá, parará papá, parará papá É colo de novo, com a força do povo E parará papá, parará papá, parará papá É colo de novo, com a força do povo E ele é do povo, é colo, é nóis de novo